Oi, oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo vamos começar com uma pergunta. Quem aí já ficou mirabolando planos de como estudar e trabalhar no Canadá? É, se você respondeu sim, então para tudo, porque hoje a gente vai falar sobre exatamente esse assunto. Como começar uma profissão ou quem sabe melhorar a sua para ter mais sucesso na carreira. Bom, uma das opções é fazer um curso técnico e aí eu descobri que aqui na InLíngua eles oferecem cursos técnicos em várias áreas. Estou aqui com o meu amigo brasileiro Davi, vocês já conhecem ele daquele primeiro vídeo que eu fiz aqui na InLíngua, então ele vai me ajudar com algumas dúvidas. Bora lá Davi, vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. E aqui na InLíngua a gente tem a Invo, Invo Career College, são programas para quem quer estudar por mínimo de seis meses, máximo um ano, o aluno já pode trabalhar a partir do primeiro dia em sala de aula. Os trabalhos eles são trabalhos garantidos no segundo semestre, a partir do primeiro dia de aula o aluno vai buscar o seu próprio emprego. E você já sai prontíssimo para o mercado de trabalho. Sim, na verdade sim, porque o programa em si, o currículo e a parte do co-op, eles vão trabalhar em restaurantes reales, hotéis reales, barras reales, e isso tipo de coisa. Então eles podem até conseguir um emprego por fazer o co-op. Hum, boa pedida essa né gente? Eu sei que vocês já devem estar se perguntando. Tá, e aí, os preços? Alunos que ficam por seis meses aqui pagam por cerca de 4 mil dólares canadenses, o ano 7 mil, 7 mil e 500 dólares canadenses, o que são valores interessantes né, para que vai ficar todo esse tempo por aqui. Então se você gostou da Invo Career College, vai lá no site da escola que você vai encontrar muito mais informações. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Beleza? Combinado? Mas calma que ainda não acabou. Chegou a hora de conhecer os colleges. Vamos embora? Vamos lá. Gente, se anima aí porque sério, quem é da área de artes, comunicação, entretenimento, como eu, pira quando escuta esse nome, Vancouver Film School, ou VFS, para os mais íntimos. A VFS é a maior escola profissionalizante nessa área do Canadá. Você pode estudar cinema, design, artes digitais, animação 3D, programação de videogames. E eu já adianto, tá? A VFS é um mundo paralelo. O que? Eu tô me sentindo na Disney aqui. Sério, a palavra que eu mais repeti lá dentro foi Sensacional. Sensacional? Sensacional. Uau! E aí você já entra na Vancouver Film School e já dá de cara com vários cartazes. Não é qualquer cartaz, é cartaz de cinema de filme, assim, bombástico, entendeu? Tipo, filme de sucesso que você com certeza já viu. Tipo, Deadpool, Star Wars, Game of Thrones, Frozen. Quando você está walking around the campus, você vai ver esses posters with names of students at the bottom. These students finished at VFS and went on to work at those movies, or games, or animation. Todos eles, gente, foram feitos, ou tiveram a participação de alunos, ou ex-alunos da Vancouver Film School. Os laboratórios de produção sério são de chorar. Eu queria morar lá dentro, sério. A gente entrou aqui no maior estúdio aqui da VFS, que é o estúdio de 3D e animação. E esse estúdio aqui, ó, que vocês estão vendo, é igual ao da Disney ou da Pixar. E o mais interessante é que os alunos podem receber mentoria desses caras aqui, desses quadros. Eles trabalham em vários estúdios super reconhecidos, e os caras são os mais entendidos do mercado, né? Então, imagina só ter uma orientação com um desses caras aqui. E olha o tamanho desse estúdio. É, vou te falar que é coisa de cinema mesmo. É pra você já ir se acostumando com Hollywood. Eu acho. Olha isso. Tem um trem, tem um trilho. Tem tudo aqui. Olha, tudo a escola oferece. A escola oferece tudo o que você precisa pras gravações, pras suas filmagens, pras suas animações, pros filmes 3D, tudo, tudo, tudo. E essa luz tá sensacional, né, gente? Eu vou continuar aqui, ó, gravando o resto do vídeo por aqui. Vou bater na porta aqui agora. Vou entrar aqui, ó, na sala, é mais um estúdio aqui, que eles estão montando exatamente agora. Sets de filmagem, tem que nem água lá dentro, sério, gente. Um em cada canto. E o mais legal é que os alunos que fazem tudo, tá? Montam, é que criam, desenham, desde o início, desde a concepção do set de filmagem. Aí, claro, até o roteiro, edição, produção, gravação, direção, edição final, pós-produção, tudo, 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 tudo é feito pelos próprios alunos. Inclusive, a montagem dos sets de filmagem, pra que eles tenham noção do início ao fim de todo o processo de como é a produção de um filme. Então, as pessoas ali, os alunos, põem a mão na massa também. Bom, e aqui, vocês sabem quando colocam vários sensores no seu corpo pra fazer, tipo, o Sméagol, por exemplo, do Senhor dos Anéis? Olha, tem muitas câmeras todas aqui ao redor, e aí eles pegam todos os teus movimentos. Você vira um outro ser na tela do computador, e aí depois vai pra tela do cinema. Agora se prepara aí, porque a gente tá entrando numa das salas mais fantásticas da Vancouver Film School. Uau! É muito grande essa parede. Chroma aqui pra todo quanto é ao lado, aquela parede infinita, aquela parede verde, que você pode colocar qualquer fundo atrás. Vamos falar de preço agora. A escola não é barata at all. Varia de 28 a 53 mil dólares canadenses, mas é sério. Na maioria das vezes, 99,9%, você sai de lá empregado. Esse auditório aqui é onde, de oito em oito semanas, todos os caras, os bambambãs das indústrias de cinema, de animação, do mundo todo, vem pra cá e eles assistem aqui nesse telão os trabalhos desses alunos que fizeram um projeto final e estão querendo conseguir um emprego. Esse daí ó, é o Diwaka, ele que nos recebeu lá dentro da Vancouver Film School, ele que nos apresentou toda a escola. E ele falou o seguinte, que o brasileiro é recebido de uma forma muito especial dentro da Vancouver Film School. Nós temos cerca de 150 estudantes brasileiros agora em nossos programas, e nossos programas, alguns dos programas mais populares do Brasil são, claro, film, animação, game design e game development em geral. Esses são grandes programas do Brasil, e nós temos cerca de 150 estudantes cada ano, e eles são sempre, sempre bem-vindos por estar aqui conosco. Muito obrigada por vir aqui, eu realmente aprecio você estar aqui. Obrigada. E, bem-vindo ao Brasil. Foi muito legal a nossa visita à Vancouver Film School. Muito obrigada, Diwaka. O site da Vancouver Film School. Vou deixar aqui embaixo pra vocês tirarem outras dúvidas e pegarem outras informações lá da Vancouver Film School. A gente vai agora conhecer a FDU, que é uma universidade particular americana de New Jersey, e que sim, tem uma unidade ali em downtown, em Vancouver. Bem-vindo ao Fairleigh Dickinson University. Então, na FDU a gente vai encontrar mais business, mais gestão e hotelaria, turismo, informática, tecnologia da informação, tudo isso você encontra dentro da FDU. As instalações ali da FDU são muito modernas, são muito legais. Mas o interessante é que, como ela tem outras unidades espalhadas pelo mundo, por exemplo, você pode começar a fazer seis meses em Vancouver, na FDU de Vancouver, e aí, quem sabe, mudar pra Nova York, pra New Jersey, pra terminar um outro período lá. Enfim, eles te dão essa opção. E o mais legal é que, por exemplo, se você estiver estudando faculdade já aqui no Brasil e pensar, não, agora eu quero fazer o inglês, um pouco de inglês fora, você vai pra Vancouver, por exemplo, faz o seu inglês e pensa, não, eu quero continuar aqui, mas eu queria continuar com a minha faculdade aqui. A FDU, ela valida os seus créditos, as suas matérias que você já fez aqui no Brasil, e aí você acaba não perdendo muita coisa. Então, tem que conversar direitinho com eles pra ver se o curso é compatível, mas existe essa possibilidade. O site da FDU, é claro, vou deixar aqui embaixo pra vocês terem mais informações de lá. Muito obrigada por me trazer aqui. Foi um prazer. Eu adorei esse nosso passeio, eu aposto que vocês gostaram muito, então agradeço. Aqui é o meu amigão, Davi, que trouxe a gente pra cá e que fez esse tour com a gente, foi ótimo. Se você pensa que acabou, está muito enganado. Tem muitos outros vídeos de Vancouver por aqui, eu vi todas as perguntas que vocês estão deixando aí embaixo sobre como é morar em Vancouver, se é muito caro, como é o clima, se é fácil se acostumar, enfim. Todas essas respostas estarão nos próximos vídeos, então fiquem ligados que a gente vai se ver muito mais vezes por aqui falando de Vancouver. Beleza? Combinado? Um beijo, então, e até o próximo vídeo. Tchau!